Tava eu aqui. Olha só a bagunça que tá na casa. Ai, a XJ também não tá aqui. Ô, o que que tu tá fazendo aqui dentro? Aquele dentro, vai lá pra fora. Lá fora. Tá me assistindo, é? Lá fora. Então, tava aqui eu gravando os stories de divulgação da Ação Entre Amigos da Brabinha. É, galera, essa é novinha zerada. Já falo sobre isso pra vocês. Primeiro deixa eu falar do vídeo. Tava eu aqui, né? Aí eu pensei, cara, tive uma ideia. Vou gravar um vídeo pra galera trolando o Jonathan com ela. Muito bom. Sabe o que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar, vou colocar sujeira de queimado ali embaixo. Vou deixar cheiro de queimado. Eu vou tentar deixar ela de um jeito como se tivesse queimado. Eu tenho esse papel aqui, ó. Pera aí, ó. Ah, pode ser que ele acredite, né, gente? Ó, tem esse papel alumínio aqui, ó. Ai, pera aí. Esse papel alumínio aqui, ó. Aí, tipo, eu posso queimar ele e colocar ele aqui nos escape, nos bagulhos. Botar um papel, sei lá. Vou inventar um jeito de parecer que eu botei fogo na Minimoto enquanto eu tava gravando o vídeo. Porque, assim, ó. O Jonathan foi gravar e aí ele teve aqui. Vocês viram no vídeo mais cedo, né? E aí ele falou assim, faz uma janta pra nós. E assim, sensado. Gente, eu tô suando. É muito quente aqui dentro. Tô tudo fechado. Pera aí que eu vou abrir. Senão eu vou morrer. Sério, preciso de ar. E aí, ó, lá, lá, pra fora. Pra fora. Ó, abusada. E aí eu tive essa ideia de trollar ele. Então eu vou fazer o seguinte. Ah, não dá pra abrir a porta. Vou fazer o seguinte. Eu vou tentar arrumar um jeito aqui de trollar ele. Com a moto, vou deixar o celular ali posicionado onde tava. Nesse tripé. Bonito, lindo, maravilhoso da minha vida. Que pega todo esse ângulo aqui. E aí quando ele chegar, ele vai ver isso aqui. Eu vou tá lá fazendo a comida que ele pediu. E aí eu vou, né. Na verdade eu vou botar um pano preto por cima aqui. Eu tenho um pano preto. Eu vou arrumar um pano preto. Ou de qualquer cor. Uma toalha, sei lá. Vou jogar por cima aqui. E aí vou fazer a comida. E a hora que eu chegar. E ele vai perguntar o que aconteceu. E aí vamos ver o B.O. O que vai dar, galera. Eu acho que fica muito legal esse vídeo. Ele vai virar comigo. Sério. Ele vai virar. Ah, eu vou dizer pra ele o quê? Que eu fui ligar ela. E ela pegou fogo. Que eu fui fazer os stories que ele pediu. Vocês viram no vídeo de mais cedo, né. Que ele pediu pra mim fazer os stories pro vídeo. Ou eu não gravei isso. Ah, eu não gravei isso. Isso foi antes, mais cedo, quando ele saiu. Mas ele pediu. Então, beleza. Então eu vou chegar. Eu vou tentar troar. Ai, que legal. Ai, que legal. Vai dar certo. Gente, rezem pro mim pra eu não ser morta. Porque ele vai pirar, né. E agora vamos falar da rifa. Se você tiver vontade de ter ou de dar de presente. Ou enfim, sei lá. Uma mini moto dessa, 125S. Esse John Edo aqui. Tu acha que é pra criancinha? Que nada, galera. Acesse o primeiro link da descrição. E participa. É apenas 5 reais. E ainda vem de brinde esse capacetão. E tem ainda segundo e terceiro lugar, galera. Que é valor em dinheiro. Enfim. Top demais a rifa do Jonathan. Então corre no primeiro link da descrição. Acesse lá. Faz o seu cadastro bonitinho. No próximo vídeo eu vou ensinar vocês como é que faz pra participar. E compra os seus números lá. Quanto mais números você comprar, mais chance você vai ter de ganhar. Então bora lá que tá quase chegando o dia de sair o sorteio dessa rifa, hein. Dessa rifa não. Dessa ação entre amigos. Então bora lá, galera. E bora lá trolar o Jonathan. Porque vocês gostam muito disso, né. Eu também gosto. Eu tô suando. Eu tô derretendo. Eu tô toda escabelada. Tô parecendo uma doida. Gente, tá muito quente aqui, Manara. Vocês não tem noção. Bora pro vídeo. Bora. Bom, galera. Arrumei aqui a moto mais ou menos assim. Eu peguei esse negócio aqui que eu achei lá. Que é fluido de rabeta. Eu joguei lá no chão pra ficar um... Eu não sei se ele vai se dar conta que é isso. Eu vou até guardar isso lá atrás. Eu acho que ele não vai se dar conta que é isso aqui. Eu acho que ele nem sabe que tem esse trem aqui. Eu acho que esse trem deve ser caro, gente. Eu joguei um monte no chão. E eu quero ver eu limpar, tá? O que eu não faço pra vocês, né? Ai, meu Deus. Eu sou um desastre. O que eu não faço pra vocês, né? Porque eu tenho certeza que eu vou me lascar pra limpar esse negócio bem na entrada da casa. Mas enfim. Vou arrumar o pano, vou posicionar o celular e vamos esperar ele chegar. Beleza, gente? Quando ele chegar, o que eu vou dizer pra ele assim, ó. Ele já vai perguntar por que a moto tá com pano, o que é aquele negócio lá embaixo. Piriri, parará e pururu. Aí eu vou dizer, né? Vou inventar um migué pra ele. Ele vai tentar querer ligar a moto, tem certeza. Vai ficar puto. Eu não vou deixar. Vai ser aquela brigaceira até eu conseguir contar pra ele que é uma trollagem. Vamos ver a reação dele. Porque, sinceramente, ele não tá esperando isso. Ai, adoro, né, gente? Vocês adoram ver eu me ferrar. Porque vocês sabem que eu vou me ferrar, né? No final, vocês sabem que eu vou me ferrar, né? Então, para pro vídeo. Porque vocês merecem isso. Galera, a junta chegou. A junta chegou. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Gente, ele chegou e tá com o olho roxo, não tem o que falar, né? Mas ele tem maquiagem, espero que seja. Cara. Espero que... Ai, meu Deus, agora eu tô com medo e tô arrependida. Tô fazendo stories, né? Tô feio pra não sujar, amor. Tô feio pra não sujar, nego. Vai, vai pra tomar banho. Não, vou. Não, deixa eu ver o teu olho. Quanto olho. Tá brigando? Vai lá tomar um banho, amor. Vai tomar um banho. O que você fez aí? Nada, eu tava fazendo stories. Sabe que essa moto não é minha, né? Não, eu decertei. Eu só peguei e tampei ela por causa do bagulho. O que é esse negócio que tá escorrendo aqui? É óleo? É óleo? Amor, não! Tá vazando óleo da minha moto, pô. Amor, eu fui fazer o stories e daí, eu não sei, liguei ela e começou a sair fumaça e vazou. Meu, sai fora, sai fora. Sai, sai, sai. Sai. Sai, meu. Falei pra tu não chegar perto dessa moto. Não, amor. Tu abriu o meu cuido óleo? Eu não abri nada. Eu liguei ela pra fazer stories, pra fazer barulho e aí ela começou a vazar e saiu seu monte de fumaça. Meu, quantas vezes eu falei pra tu não encostar nas minhas coisas, cara? Você pediu pra eu fazer a dancinha de novo e eu fiz. Não foi o que eu fui fazer? O celular tá até ali, ó, parado, tava gravando. Ah, tá sacanagem. Daí eu terminei, eu fiz só um pedaço, depois tem só o que eu consegui fazer. Mas da onde vazou isso aqui, meu? Eu não sei, amor. Ela começou a sair uma fumaceira aqui e aí eu deixei ela desligar eles aí. Da bengala, da moto? Será? Da bengala? Eu não vou saber. Do amortecedor? Eu não sei, amor. Não entendo em moto. O que você fez com a moto, meu? Tá vazando óleo ali, cara. Só liguei ela, amor. Só liguei ela, amor. Ô, meu, não encosta nas minhas coisas. Amor, eu fui fazer o que você pediu. O story dela. Eu não sei o que aconteceu. Eu só liguei ela, saiu. Ela tá vendo que tá tudo escuro. Ela começou a se esquentar muito. Nossa, as suas perguntas estão fodidas. Não, liga, ela vai ter um fogo, mas não liga, amor. Sai, sai, meu. Vai tomar um banho, eu resolvo isso, vai. Não, eu resolvo, eu levo pra fumar. Essa cagada. Não é cagada, amor. Ah, você pediu. Pode ser querer, nego. Eu tava até gravando aqui, meu negócio. Eu tava até gravando aqui, amor. Pra saber se você mexer nessa coisa, não é ver o que vai acontecer. Eu não vou fazer nada. Eu vou levar mesmo pra fumar. O novinho vai vazar a hora, como assim? Não sei, irmão. E a fumaça que ela soltou? Não sei o que que é. Vai acontecer no bujãozinho do... E agora, como é que você vai se achar assim? Não tá nada de lado, viu? Não tem nada de lado, meu bagulho. Então, onde está esse óleo? Da onde? Do óleo, certo, né? Deixa, amor. Deixa aí. Deu o boleto. Vai tomar um banho. Eu vou limpar isso aqui. Vou limpar isso aqui, amor. Deixa eu morar. Eu levo ela pra arrumar amanhã. Isso aí foi coisa que vocês ficam ligando a outra hora. Não foi? Não tem óleo desbosto. O que é isso, amor? Isso aí é muito feio aqui, velho. Não, meu amor. Eu só liguei ela, nego. Eu ia te contar, mas primeiro eu ia limpar e ia tentar chamar alguém pra olhar pra depois ver se realmente eu estraguei e se não estragou. O que aconteceu? Eu ia fazer isso com essas coisas, velho. Eu tava te ajudando. Eu tava fazendo um negócio e pediu. É, eu pedi pra tu fazer isso, né? Eu pedi ver o evento pra tu fazer isso aí. Você tá com a Uriber, né? Porque você pede as coisas e depois se esquece. Tá, eu vou tentar até arrumar essa moto. Tá, eu vou tentar até arrumar essa moto. E aí, eu vou tentar.